Ei galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal E neste vídeo, vamos ficar aqui com dois joguinhos e eu estou aqui com a Gabi Estou aqui com a Gabi e vamos aqui com dois joguinhos Oi gente, eu sou a Gabi E o primeiro deles é, eu quero muito ver a reação dela Ela chama Can... Medo Só disse pra ela Eu tenho que gravar isso com você E aqui tá o jogo, chama Can You Pets? Você vai jogar É bonitinho, é bonitinho Agora o nome Qual vai ser o nomezinho dele? Faz certo, cadê o maiúsculo? Isso, beleza, vai Beleza, beleza, Antônio Olha ele Olha que fofinho Você tem que fazer as coisas pra ele, isso aqui é fome Acho que isso aqui é fome Aqui, você clica aqui Tá piscando, clica O que você vai querer colocar nele? Tudo Tudo Esse aqui, olha que bonitinho Não, vai, vai, vai É o Antônio, mas ele usa ela assim É a mulher Qual olho vai ser a mulher? Cheio de brilhos Nossa, sem alma Que horror Vai Esse aí tá muito Que tédio, né? Tá muito Nossa É esse brinquedo Que nojo Meu Deus, esse aí é É demônio demais Esse aqui é sem alma e esse aqui é demônio demais Isso, tá bom Corpo agora Ele pode ter lacinho e gravatinho? Pode, ué É o seu negócio É o Antônio, você que faz Uma lenta Notice me senpai Vai, vai indo Que coisa mais fofa Tá ótimo Uma barriga? Pelo jeito sim Eu não sei Você é gravatinho Gravatinho Então é etc agora É etc Que que é isso? Eu não sei É Sarda Aham Peito É um peito cabeludo Muito bom Oclinho Ah, bigodinho Ah, que bonitinho Bigodinho de boa Nossa, que cicatriz Você combina com aquele sem alma? Fodeu Né? Eu acho que é isso não Ah, clica aqui ó Isso Beleza Olha o Antônio que bonitinho Oi Antônio, tudo bem? Vai, agora clica Agora tem que arrastar nele Ó, ele tá comendo com saco e tudo Ó, ele come tudo Parece o Antônio mesmo, né? Tá ficando uma beleza Aqui ó, tem até o horário e tudo mais Que bonitinho Ele é um Mais uma vez É o último esse aí É o último Ah, aqui ó Ah, é banho acho que isso aqui Tá Tá sujo Dá pra fazer água Isso Ih, parece... Ah, ele não vai pra cá Ele vai embora Ele não gosta Não, tipo, eu já tenho dificuldade Bom, beleza Você que sabe Você quer dar mais banho nele? Dá mais banho nele Ah, ele vai embora mesmo Tá, ó Tem esporte agora Quer fazer esportinho? Só uma última Vai, vamo lá, amigo Ele sai por aí Que ódio Queria estar morto Aí, dá uma bola aí pra ele Oh Oh Tonhão, hein? Vai Ah, Neymar Uh! Que bosta Não tá acertando Não tá aumentando Ai, o que tem que fazer então Nesse filho da puta Que que isso aí faz? Que que é isso? Gabi Não me odeio Não me odeio, Gabriela É só um jogo Que bosta Ai, ó Ai, ó Ai, ó Entendeu? Can your... Beleza, ó Calma Calma Deixa eu mudar o nome dele pra Inimigas Não, mas o que você achou do jogo? Um lixo Um lixo Não, não, não E a ideia do jogo? Terrível Terrível É... Alguma mensagem? Quem criou esse jogo morre Ah, foi muito bom Foi terrível Foi muito bom Eu não consegui acertar Caralha da água, meu filho da puta Pra ele virar um enlatado Ué, pelo menos tá sujo É porque eu já tinha visto o vídeo disso aí E muita gente pediu pra eu jogar Então eu já sabia o que ia acontecer Falei, vou fazer isso com a Gabi Porque ela não sabe o que vai acontecer Mas eu fiquei com medo de você ficar muito brava comigo Porque você gosta dos animaizinhos E você ainda coloca o nome de Antônio Eu nem me toquei Você devia ter me parado Eu falei, não, Gabriela, coloca outro nome, pelo amor de Deus Coloca follow Coloca inimiga Coloca, né Nossa, que horror Mas enfim É E só pro vídeo não ficar tão curto assim Só ela matando o Antônio É, eu vou colocar mais um jogo aqui Que é esse Ragdoll Rumble Onde a gente vai lutar um contra o outro Num jogo muito Louco Eu vou querer ser O robozinho Tem tudo Tem tudo Beleza Ó, eu mexo no WASD Você mexe na setinha E a gente simplesmente voa e flutua pelo mar Ai, já tomei Para A gente flutua pelo mar Sai Meu Deus A gente voa desse jeito muito louco assim Tentando acertar Só eu tome Isso, tô acertando Não, eu tomei já Isso Nossa, dei nessa costela Ah não, minha costela O jogo é muito legal Achei ele bem divertido Sai Eita pô A gente meio que tá assim no espaço, sabe Interstellar Quase dei nessa costela Ai Acertei o seu peito Mas eu to tomando Eu sou um androide Androides não morrem Vem aqui Ae Ah Nossa, eu mesmo me levei Isso No peito Nossa Ai Na cabeça Na cabeça Acertei muita vida Eeeh 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 Acertei com tudo Ae Eu vou ganhar Vai, 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 vai Tá muito acirrado Isso tá muito acirrado Mata esse filho da ponta Não, 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 não Ai Quase Ae 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 Isso porque eu ficava fazendo coisas aleatórias Melhor de três Eu vou ser um androide, você quer ser a loira? É isso, loira então Vamos lá Ela é líder de torcida contra o androide E você é pequenininha Ai, eu tomei Você é pequenininha Por que ele tem um alvo na minha cara? Eu não sei Por que você deve morrer Ai meu deus Sai Esse é pequenininha, como é que você pode ganhar de mim? Faz todo Ah, combina com você Ai, nossa Eu to levando todas aqui Agora Nossa Ai Aaaaaa Nossa Essa foi bonita pra caramba Olha, olha Que horror Nossa gente Virou pornozão aqui o negócio Aaaaaa Nossa Eu peguei o jeito do negócio Olha isso Aaaaaa Vai Nossa 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 Você tem a cabeça com tudo Ai Na porta Isso, na cabeça Nossa, agora você perdeu, Gabriela Não Sinto muito Mas Ganhei Sai A última agora Porque agora ta empatado, entendeu? Eu vou com o androide Agora eu sou o ninja Você quer ser o ninja Ninja, ninja O ninja Exatamente Nossa, os nomes são horríveis Você ganhou de mim na primeira Com coisa da... Nossa Nossa Nossa, aqui na cabeça Já de primeira Aaaaaaai Nossa, eu dei um chutão Ai, sai Nossa Ai Isso, chutão Aaaaaaai Aaaaaaai Ai, minha cabeça Sai da minha cabeça Sai da minha aba Sai da minha aba Sai pra lá Ai Aaaaaaai isso Aaaaaaai Isso foi o覺得 aroide hoje com os dois jogos Can you? Pets? E Ragdoll rumble Espero que vcs tenham curtido A Gabi curtil pra caramba principalmente o primeiro Ela gostou muito Olha a cara de gosto Meu Deus Essa cara Eu gostei muito dela Espero, espero que ts tenham curtido esquece de deixar o gostei aí embaixo, se vocês curtiram se tem alguma mensagem pro vídeo em si o Antônio não está à venda em latas e nunca vai estar se inscrevam no canal caso você não seja inscrito muito obrigado a todos que assistiram até aqui, vocês são fodas e fui! e o segundo é muito divertido e eu ganhei não, isso não faz mais sentido